E aí, paixão, é seu cigano, o mais novo cigano do Brasil É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, a mala é falsa, amor E pra contratar Edson Cigano É só ligar 9920-8729 Fala com Eddie Clash É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, estou fingindo Amor, amor, a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, a mala é falsa, amor Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia sara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia sara Não me vejo sem você O que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora E pra contratar Edson Cigano É só ligar 9920-8729 Fala com Ed Class Beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Beijo a minha boca Que eu me entrego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Ela é casada e quer se separar Então deixe seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Perdeu pai Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Música 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 Eu quero ter você amor a vida inteira Não quero ter você apenas um segundo Só nos teus beijos realizo os meus desejos Com você quem faz o amor mais gostoso do mundo Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E nas frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu De seu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu De seu amor eu vivo no sufoco No sufoco Vem ouvir o que eu guardei pra te dizer E nas frases que eu guardei E nas frases que juntei no coração Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Pra falar dessa paixão Você é o fruto que alimenta o meu coração Você é o fruto que alimenta o meu coração Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu De seu amor eu vivo no sufoco Sou teu, sou teu Sou teu, sou teu Quero meu corpo e teu corpo Sou teu, sou teu De seu amor eu vivo no sufoco No sufoco Eu sou teu, sou teu De seu amor eu vivo no sufoco Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal montadas Cresci não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinho, os fiel que te amava Pegue o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, estou ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, estou ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Já deu, cansei de suas mentiras mal montadas Cresci não acredito mais em conto de fadas Não adianta vir com bacharia Morreu o homem carinho, os fiel que te amava Pego o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro, estou ligando pra te avisar Alô porteiro, estou ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Chamo o táxi que eu vou pagar Alô porteiro, estou ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar E paixão Vem se apaixonar, viu? Com Edson Cigano O mais novo cigano do Brasil Nunca diga que esqueceu Um grande amor Diga apenas que consegue falar nele sem chorar Pois um verdadeiro amor é inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado que no peito ainda tem Que quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Divenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhada em ilusão Sufocando o coração Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito E essa vai especialmente para todos os patrocinadores do Edson Cigano E quando a gente faz amor Com o pensamento em outro alguém Vivenciando uma mentira A vida já não tem sentido e acaba sem ninguém Pra que viver mergulhado em ilusão Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Pra que viver mergulhado em ilusão Pra que viver mergulhado em ilusão Sufocando o coração Pra que viver mergulhado em ilusão Vivendo de qualquer jeito Pra que fingir e dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Música As palavras se galaram entre a gente Já não sentamos mais pra assistir TV Almoço e janto em horário diferente Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai tanto ao salão de beleza E as vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver no seu olhar tanta tristeza Nos separando feito o muro de Berlim Confesso que eu estou com medo Pois nenhum de nós ergueu os dedos Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta Amor, as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? Através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? Confesso que eu estou com medo Pois nenhum de nós ergueu os dedos Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta Amor, as vezes quem tá com a razão É quem mais sai perdendo Através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz? Através dessa parede Eu flaguei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? Por que você me enganou? E diz que não conhecia Aquele cara que você falou Da academia Quando ele te olhou Eu senti você fria Tentou disfarçar Mas seu olhar te contemplou Não teve como esconder Quando ele veio Sentou do seu lado Cara de pau e perguntou Se ele Era seu amigo Seu namorado Ele te beijou Na minha frente Quem você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido Depois me olhou Só pra mexer comigo Porque você me enganou Não teve como esconder Quando ele veio Sentou do seu lado Cara de pau e perguntou Se eu Era seu amigo Seu namorado E ele te beijou Na minha frente Que você deixou Que você deixou Meu Deus, eu tô doente Falando baixinho No seu pé do ouvido No seu pé do ouvido No seu pé do ouvido Depois me olhou Só pra mexer comigo Por que você Porque você me enganou Porque você me enganou Porque você me enganou Hoje eu me enganou Hoje eu não tenho Hoje eu não tenho horas Pra voltar pra casa Hoje estou daquele tipo Querendo beber Hoje vou sair pra rua E não sei pra onde Hoje eu me enganou Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudades Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Mas se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo E meu carro quebrou Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudades Querendo te ver Só não desliga o celular Pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na farra Se alguém ligar Eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar Que é muito tarde Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo Que eu estou de fogo Que eu estou de fogo Que meu carro quebrou Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pausar Que é muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Conte uma história Fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu estou de fogo E meu carro quebrou Essa é mais especialmente Para todas as moreninhas do meu Brasil Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu amor, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você E não diga não Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, você é minha paixão Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, meu amor Onde está fazendo o mês Que ela foi embora São trinta dias que eu estou Nessa louca saudade Não tenho um multice E nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi E levou minha felicidade De novo vou encher a cara E nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o teu amor Pra mim nem tudo é tristeza E toda vez que eu penso nela O coração desanda Que a sua marca mais um Ainda comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto em meu peito Devo estar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara E nem quero saber Se acaso eu chorar Tente me entender Sem o teu amor Pra mim nem tudo é tristeza E toda vez que eu penso nela O coração desanda Garçom marca mais um Ainda comanda E por favor, sirva aqui na minha mesa E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto em meu peito Devo estar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Em cada gola eu sinto em meu peito Devo estar por dentro a solidão E é por isso que eu bebo e choro É dor demais pra um só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Música 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não esconde como te perder Tem a sensação de estar vivendo Uma cena louca e firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade e o mesmo mal de amor Música Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Só eu acredito Em teus sonhos Tu chama por mim Música Acredito Acredito Que a paixão não morreu Acredito No calor No calor dessa cama Eu duvido Toda briga de amor É assim Tem a sensação de estar vivendo Um Uma cena louca e firme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade e o mesmo mal de amor Música Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Só eu acredito Em teus sonhos Tu chama por mim Música Acredito Que a paixão não morreu Acredito No calor dessa cama No calor dessa cama Eu duvido Toda briga de amor É assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Seu desejo Só eu acredito Em teus sonhos Tu chama por mim Música Acredito Que a paixão não morreu Acredito No calor dessa cama Eu duvido Toda briga de amor É assim Música 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 Quando chega em casa com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode Vou na mesa O jantar que está quentinho Música Passa para mim Todos os recados Que atendeu Na minha ausência Na hora da novela Respeito o gosto dela E assisto sem querer Com paciência Música Antes de dormir Entre meu quarto Aquela cama Tão cheirosa Foi ela Que brigou Para fazer A minha noite Mais gostosa Cuida bem de mim É por isso Que eu não sinto Solidão Música E a gente Nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela Sou um bom patrão Música Domestica Eu muito quero te agradecer Música Domestica O Brasil inteiro ama você Música 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 Antes de dormir Antes de dormir Entre meu quarto Aquela cama Tão cheirosa Música Fui ela Que brigou Para fazer A minha noite Mais gostosa Música Cuida bem de mim É por isso Que eu não sinto Solidão Música E a gente Nunca briga Ela é uma boa amiga E eu pra ela Sou um bom patrão Música Domestica Eu muito quero te agradecer Música Música Domestica Eu muito quero te agradecer Música Domestica Tem um mundo que te agradecer Domástica O Brasil inteiro ama você Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Estou apenas sonhando Assim, desse jeito O nosso amor acontece E ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado Eu fico pensando Se ela é real Se ela é real Se ela é real Ou estou apenas sonhando Assim, desse jeito Assim, desse jeito O nosso amor acontece E ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro Me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Música Música Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Música Meu bem estou sozinho, preciso de você Música Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Música Forte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Forte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Volte amor, eu sinto a falta dos teus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Música 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 Não vê que ela é minha vida e que amo tanto, sou louco por ela Com tantas mulheres no mundo, mas você achou de estar em cima dela Não vê que ela é minha vida e que amo tanto, sou louco por ela Hoje você só me olha com jeito desconfiado Já sabe que eu fiquei sabendo e hoje estou muito magoado Com a velha amizade, você destruiu no instante Ainda sou seu amigo, mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo, mas você achou de estar em cima dela Não vê que ela é minha vida e que amo tanto, sou louco por ela Com tantas mulheres no mundo, mas você achou de estar em cima dela Não vê que ela é minha vida e que amo tanto, sou louco por ela Não vê que ela é minha vida e que amo tanto, sou louco por ela Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita, do teu lado não mais me aceita Sou boneco preso em sua vida e você vou usar blusa e brigar Fui humilhado pelos meus amigos, trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou num beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento, você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você, porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor, você me chama correndo e eu vou Depois que está satisfeita, do teu lado não mais me aceita Sou boneco preso em sua vida e você usa blusa e briga Foi humilhado pelos meus amigos, trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou num beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Fui humilhado pelos meus amigos, trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam, diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer, se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou num beco sem saída, mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Eu consigo dominar você Eu quero tudo de novo Sentir o seu corpo suado e molhado de beijo Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olho nos olhos queimando de tanto desejo Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Com você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo do nosso lençol A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençol Eu quero tudo de novo Olho nos olhos queimando de tanto desejo Olho nos olhos queimando de novo Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido na sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido na sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Foi durão, foi complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater na sua porta Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui bater na sua porta Me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Eu quero te ouvir Eu quero te contar Obrigado.